Um rato anda por quem se mandar E não vai mais voltar O sal te tempera, o mar te espera Vai, meu bem, para o além Os ventos vão te guiar Nenhum crocodilo vai ser um perigo Se o Criador tiver amor Seu dentes vão te guiar Com os ventos vão te guiar Pensem em coisas boas Seu dentinho vai ser um perigo Obrigado.